Uuuh, aqui já está dizendo que eu estou ao vivo Então, olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live do canal Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar sempre aí Todo sábado, todo domingo, sempre que der e puder, caiu, estou de 8 às 9 da noite Para a gente poder ter aquele papo, aquela conversa entre amigos sobre fotografia, cinema, livros, informática, tecnologia E o que mais tiver de assunto aí para a gente poder comentar Então, obrigadaço pela sua participação nessa live Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Fernandes Tenho esse canal aqui no YouTube desde os primórdios de 2014, ou seja, já tem bastante tempo O tema principal do canal é fotografia, mas nada impede de falarmos de vários outros temas E hoje, um dos temas é justamente o que faz uma foto se tornar histórica Mas antes, deixa eu comentar algumas coisinhas com vocês Deixa eu primeiro abrir a live, passar aí para vocês o serviço geral Também mandar um boa noite aí para o Guilherme e para o Alfredo Muito obrigado para quem está chegando, muito obrigado para quem está dando like Mas antes de falarmos do tema principal Está vendo que a câmera está meio... está meio estranha hoje, né? Quer ver aqui, ó? Está meio que me seguindo, né? Existe um tipo de câmera que faz isso, automaticamente Só que de forma mecânica, são as câmeras do tipo PTZ Elas têm um motor ali, um chamado Face Tracker E ela vai realmente monitorar para onde está ali o rosto humano E vai seguir mecanicamente Mas a câmera que eu estou utilizando aqui, ela não faz isso Ela não tem essa capacidade, na verdade é só um plugin que eu coloquei nela aí Então eu estou utilizando uma webcam normal Ela está nesse momento aqui parada Mas ainda assim Eu utilizo um pouco dos excessos de pixels que ela tem Para ele condensar um pouquinho a imagem e fazer essa busca Eu vou desabilitar esse filtro porque ele termina aqui Tira um pouquinho da qualidade, ó Pronto, agora ele já está sem esse sistema de Face Tracker Para quem é apoiador do canal, já sabe aí um pouquinho desse esquema Mas futuramente vou trazer aqui ao canal um pouco mais desse tipo de plugin Que você pode colocar em programas do tipo OBS, Stream Weird e vários outros sistemas Se você quer ser um apoiador do canal e me ajudar a pagar os boletos Você pode se tornar membro do canal Tem um botãozinho aqui, seja membro Então você ajuda aí a pagar os boletos do mês E em troca você recebe alguns conteúdos semanais Tem live exclusiva para os apoiadores na sexta-feira Sempre de 8 até às 8h30 ou às 9h da noite Dependendo da quantidade de pessoas online Geralmente quinta-feira você recebe dois vídeos projetos Um com a temática de fotografia e o outro com a temática de tecnologia Então é só clicar aqui no botãozinho de seja membro Ou também procurar lá no apoia.se Ou se você quer ajudar o canal aí a comprar umas paçocas Também tem o Pix aqui, ó E aí você pode liberar aí qualquer valor Um centavo? Já compra uma paçoca? Não, mas já ajuda para a Dedéu E outra coisa, deixa eu também agradecer aqui os inscritos recentes do canal Ó, nos últimos seis dias chegou aqui o Leonardo Santana Para se tornar mais um paçoqueiro do canal Tem o Jean Marcel Marcos Ditta Tem a Vitória Santana Lucena Tem o Guilherme Pereira Tem a MC Periquita Olá MC Periquita Agora é inscrito do canal Tem o Peter Saulo Anderson Santos Bar Sérgio É uma conta para duas pessoas Tem o Tiago Vieira E Núria Núria Marromed Muito obrigado para toda essa galera aí Que chegou no canal nos últimos seis dias aí Já são inscritos Obrigado para a Dedéu E quem quiser também Tem o meu Instagram Não coloco foto todo dia lá Até porque eu acho que não tem tanta foto assim Para botar uma foto por dia Mas já deve ter o que? Umas mil duzentas e poucas publicações lá no Instagram Vez outra eu coloco também algumas coisas no Reistores E interajo bastante com vocês lá no chat A gente conversa bastante por lá Aliás, muito obrigado para quem conversa comigo aí Durante a semana por e-mail Por chat Aqui nos comentários do YouTube Demora a responder? Demoro Mas é um papo que rende É um assunto Tipo, é quase assunto Olho no olho E aí, pessoas? Vamos começar aí com a temática da live Deixa eu só ver o que vocês estão mencionando Também já chegou o Carlos aí Mandando boa noite para todo mundo Aí ele O que o Carlos mencionou ali Estou tentando fazer as minhas fotos Ter esse contexto da live Que é justamente o que? Tornar uma foto histórica Então, já vamos Abrir o tema da nossa live de hoje O que que torna uma foto histórica? Primeiro vamos entender algumas fotos históricas A própria foto da capa da live de hoje É uma foto histórica Mas eu utilizei ali um contexto nela Deixa eu pegar a foto aqui Para poder colocar para vocês aqui Só para contextualizar do que se trata Deixa eu jogar Ela vai aparecer na minha lata aqui Mas vamos deixar aqui, pronto Já vamos começar com essa pessoa aqui Essa foto Já vamos fazer um estudo em cima dessa foto Essa foto Ela tem um contexto histórico E ao mesmo tempo Exemplifica muito O que pode fazer uma foto Se tornar histórica Uma foto para se tornar histórica Ela tem que ter alguma história E essa foto, por exemplo Não tem muita história não Mas na verdade É uma foto de uma figura importante É... de... É... como é que é o... Eu esqueci o sobrenome certo dele Porque é Charlie Chaplin Mas tinha algum ali Era... é Spencer Então é de Charles Spencer Chaplin Jr É o famoso Charlie Chaplin O artista que inspirou diversos outros artistas Como um artista que eu gosto muito Que é Roberto Gomes Bolanos Que deu vida a Ache Espirito E várias outras séries aí Então... Essa foto Ela vai ter um contexto histórico Pela pessoa importante Que foi retratada ali Mas... Se você tirar o contexto A importância histórica Dessa pessoa para o mundo Se torna só um... Um retrato Um retrato até bem simplista Você vai ver que é um retrato Vamos dizer assim É... Padrão Mas... Uma foto para se tornar histórica Você pode se basear muito Sobre quem você está fotografando Então já marca isso aí Uma foto para se tornar histórica Depende muito também De quem está sendo fotografado Ou o que está sendo fotografado Porém, para a live de hoje Eu reservei um site Na verdade eu ia pegar mais de um site Até porque vai se tornar uma série Aqui do canal Que eu quero voltar Com uma série antiga que eu tinha Que era o chamado Por Trás da Foto Em que eu explicava um pouquinho Sobre o contexto histórico De alguma foto Mas aí eu peguei um site Peguei um site aqui Que eu já achei interessante A... A lista de fotografias Que ele pegou ali Deixa eu ver se chegou Como link para vocês aí Porque aqui o... Esqueminha às vezes Ele não chega não Se não chegou como link Aí vocês... Vocês avisam Mas abre o link depois Fica aqui na live Então vai aparecer aqui ó Ah, eu peguei as 10 primeiras fotos Que esse site utilizou Como contexto histórico Então eu vou até mudar A telinha aqui E já vamos Fazer aqui um... Um adendo Devido a censura do YouTube O YouTube é um pouquinho Fresco Quanto a isso, né Eu tive que Realmente Tascar Uma censura Em algumas fotos Deixa eu só acertar Aqui a minha webcam Que aí eu apareço melhor Aqui para vocês Porque a webcam aqui Ela tá mostrando mais o canto Do que o Giovanni Agora sim Que é só pra eu poder Tá dentro aqui Da caixinha Que senão eu não apareço Aqui com vocês Deixa eu só ver se tá tudo Agora no esquema Que aí eu... Pronto Eu vou explicar Algumas fotos vão aparecer Censuradas Mas aí pelo link Que eu botei no chat Pra vocês Aí vai aparecer a foto Sem censura Porque o YouTube é fresco pra dedéu O YouTube A pessoa Ela pode fazer um vídeo Falando Sei lá Que se você comer uma banana Você vai virar um alienígena E vai explodir O YouTube não vai derrubar esse vídeo Mas se você mostra um vídeo Com Sei lá Uma foto histórica Em que aparece um pinto Aparece um peito Pronto O YouTube quer derrubar teu vídeo Então algumas fotos Eu tive que censurar Não vou explicar detalhadamente Sobre cada foto Até porque algumas Mereceria Um vídeo inteiro Sobre o tema Tanto que tem Até justamente isso Tem uma das fotos aí Que tá aparecendo Dessa lista Em que tem um vídeo Aqui no canal Sobre ela Mas peguei então Lá do site As 10 primeiras fotos Eu vou até Abrir aqui O slideshow Que aí eu consigo Em vez de deixar a foto Passar sozinha Eu consigo Deixar ela No stop Então deixa eu Voltar aqui Para o que eu lembro Que era a primeira foto Que era a foto Segundo lá O site Era a mais vista Que é essa aqui Então Vamos lá Vamos começar Estudando aí O conceito O que uma foto Precisa Para se tornar histórica Vamos começar Justamente Com essa foto E vamos falar De equipamento O equipamento Pode ser literalmente Qualquer um Para você poder fazer Uma foto histórica Então subentende Hoje Que você Com um celular Você já consegue Fazer uma foto histórica Porque basta você Ter algo Que possa fazer O registro Fez o registro Já está de boa Tanto que Fazendo um adendo Deixa eu procurar aqui É o Windows XP Aqui Vamos Eu vou fazer um adendo Mostrando uma foto Essa foto Ela não tem Uma importância Histórica Mas ela tem Um contexto Histórico Quase que um recorde Que é uma das fotos Mais vistas Do mundo Na verdade É a foto Mais vista Do mundo Que é essa aqui Vamos sair um pouquinho Das fotos Que vai aparecer aqui E nos concentrar Nessa Essa foto Ela é histórica Apesar de que Ela não tem Uma história Vamos dizer assim Ela não tem Uma história histórica Essa foto Ela é tida Como a mais Visualizada Do mundo Porque ela É o plano de fundo Do Windows XP Um sistema operacional Da Microsoft Antigo Já para a Dedel Que tem mais de 20 anos Quem fez essa foto Foi Charles O'Neill Se não me falha a memória E essa foto Ele fez Foi em 1900 Deixa eu pegar minha cola Foi em 1996 Tem até Um vídeo Aqui no canal Em que eu menciono Essa foto Eu falo dessa foto Vou deixar aqui Para vocês Na descrição E em vez de estar O vídeo inteiro Eu botei só o fragmento Do vídeo Em que eu falo Especificadamente Dessa foto Que agora eu aprendi A fazer isso no YouTube Dá para você pegar Um trecho de um vídeo Então o que acontece Charles O'Rear Ele fez essa foto Em 1996 O Windows Ele não foi lançado Em 1996 Foi lançado Tempos depois Essa foto aí Estava tipo Em banco de imagem E a câmera Que ele utilizou Deixa eu pegar Minha colinha aqui Foi uma Mamiya RZ67 Ele fez Essa foto Em 1996 E ele utilizou Uma câmera Mamiya RZ67 Que foi A primeira versão Produzida Em 1983 Então ele pegou Uma câmera De médio formato De filme De 83 E em 96 Ele fez Essa foto Sabemos que Uma câmera De médio formato Uma lente Boa Numa câmera De médio formato É uma qualidade Infinita Câmeras de filme Qualidade É tipo Sem sombra De dúvida Câmera de filme Tem uma Baita qualidade E em 96 Você conseguiu Uma boa Qualidade fotográfica Essa foto aqui Tem uma pós-produção Tem Mas aí já foi Por conta De quem comprou A foto lá Do Charles Mas estamos falando De uma câmera De mais de 10 anos De idade Que fez uma foto Que é tida Como a foto Mais vista Do mundo Então Voltando Aqui Para o nosso Slideshow Uma foto Para se tornar histórica Em relação ao equipamento Você sim Pode usar qualquer equipamento Não importa Qual equipamento Mas aí nisso Você vai ter que respeitar Algumas outras regrinhas Para a sua foto Poder chegar ali No naipe De se tornar Uma foto Histórica Ou não Então eu vou Voltar aqui Para o Slideshow Porque Essa foto Por exemplo Ela é tida Como uma foto Histórica E se a gente estudar Assim Enquadramento Composição Você vai ver Regra de terços Você vai ver A separação De planos Coisas em primeiríssimo Plano Coisas num plano De fundo Você vai ver Contraste O contraste Que eu digo Não é o claro E escuro Estou dizendo O contraste social Tem pessoas aí Que estão Na situação De fugir Desesperados E tem pessoas Que estão na situação De ou proteger Ou atacar Você tem uma cortina De fumaça ali no fundo Então você vê planos Nessa foto Significa que a composição Você naturalmente consegue Com qualquer equipamento Mas nenhum equipamento Fotográfico Seja smartphone Seja DSLR Mirrorless Seja lá o que for Nenhum deles Consegue Te ajudar Na composição Porque a composição Já entra Na área Artística Ou numa área Técnica Você pode Pensar Num enquadramento De forma fria Calculista Mas de um jeito Ou de outro Dificilmente um computador Vai conseguir pensar Nisso tudo Para você Porque as máquinas Ainda não são capazes De pensar Por conta própria O ser humano Sim E o ser humano Ele é Completamente aleatório Porque ele vai ser Imbuído Do que ele estuda Do que ele gosta Do que ele não gosta A pessoa que fez Essa foto Ela com certeza Pensou Numa composição Pode não ter pensado Tão calmamente Porque era um momento De guerra Naturalmente a pessoa Não vai estar Com aquele sangue Free Calculista Mas percebe Uma foto Para se tornar histórica Ignore o equipamento O equipamento Ele só precisa Te entregar ali O que você precisa Naquele momento Mas a composição Tem que estar em mente Você tem que pensar Numa boa composição E nisso Eu volto A trazer Mais uma coisinha Para vocês Eu vou pegar aqui Como Vou colocar no chat Que aí também Já vira referência Para vocês Eu vou pegar Uma referência De um fotógrafo Que vocês devem conhecer Que é Henri Cartier Bresson Então tem um site Que ele mostra Lá um esqueminha Eu vou pegar aqui Para vocês Uma Eu vou pegar Uma janela Vou pegar aqui A captura De janela Que aí fica mais fácil Para eu poder jogar Para vocês aqui Que aí ela vai aparecer Em primeiríssimo plano Mas aí eu vou Dar um picote Porque quem sabe Faz ao vivo Essa foto aqui De Henri Cartier Bresson Denota muito O que eu quero Mencionar para vocês O enquadramento Essa aqui É uma das fotos Não é a mais famosa Mas é uma das fotos Famosas de Henri Cartier Bresson Eu vou descer um pouquinho Aqui o zoom Que vai aparecer Um pouquinho melhor a foto E está aqui Essa aqui É a foto Mas Para Cartier Bresson Chegar nesse enquadramento Pensar Nessa composição Ele não fez tudo Num único olhar Num único pensamento E num único clique Usando só um frame Lá dos 36 Ou as 24 poses Que ele tinha Já conseguiu a foto Perfeita Não Não foi assim Tem aqui o negativo Esse aqui na verdade Não é o negativo oficial O site até menciona isso Porém É um dos quadros Assim Que o Cartier Utilizava para definir Qual eram as fotos Principais da sessão Então para poder ter Aquela foto principal Das crianças ali Com aquela parede Toda quebrada Aquela separação De planos O contraste O enquadramento As composições Olha quantas fotos Ele fez Fez foto Deitado Fez foto em pé Fez foto assim Assado E estavam as crianças ali Percebe Você não precisa Num único clique Fazer a foto Mágica Que vai se tornar Uma foto histórica E vai mudar E vai mudar a sua vida Não Você pode E deve Fazer muitos Cliques Para poder fazer Uma curadoria Desses cliques Se Cartier Bresson Em 1939 Fazia isso Porque cargas d'água Você aí Não vai fazer Não vai fazer Então Meu conselho Para de escutar Esses Pseudo fotógrafos Que são os superiores Que dizem que o fotógrafo bom Só pode fazer poucas fotos Porque não pode fotografar demais Não Eles não estudam Os bons fotógrafos Os verdadeiros fotógrafos Que trabalham com fotografia Ou vivem a fotografia Se Cartier fez várias fotos Para poder depois escolher Fazer uma curadoria da melhor Essa é a ideia É errando o que se aprende É tentando o que se consegue Não estou dizendo aqui Que ele foi errando Errando Não Ele simplesmente fez Várias boas fotos Mas dessas várias boas fotos Ele vai escolher uma Para ir para o jornal Ir para o livro Ir sei lá Para onde ele quiser Então Para uma foto Se tornar histórica Pode ter havido Várias outras tentativas De foto Para poder chegar Aquele denominador comum Então nessa parte Você não precisa Ter medo de clicar Por isso que eu decidi Utilizar Cartier Como exemplo Que eu acho que Utilizando já Os fotógrafos Mais conhecidos Como exemplo Fica mais fácil Para a gente E aí voltando aqui Vamos aqui Para uma próxima foto Essa aqui Lá no site É tida como A segunda foto Assim Mais importante Na história Essa foto Eu não ia contar Um pouquinho Eu não ia me aprofundar Na história Das fotos Mas essa foto aqui Se não me falha A memória Da volta Da segunda guerra Mas essa foto Hoje em dia Ela é até Uma foto assim Que levanta discussões Porque Esse soldado E essa enfermeira Eles não se conheciam Mas o soldado Ele agarrou a enfermeira E está Escolhe um beijo Hoje Daria prisão Teve até recentemente Um torcedor De um time Que deu um beijo Lá na repórter E ele foi preso Acho que já foi até solto Mas Essa foto Num contexto histórico Você vai reparar O mesmo esquema Você tem planos ali Você tem algo Em primeiro plano Você tem o plano De fundo Você tem um contexto Você tem uma ambientação E é interessante Que até agora Apareceram mais fotos Preto e branco Acho que não apareceu Dessa galeria aqui Não apareceu Nenhuma foto colorida Tirando lá Do Windows XP Mas Significa então Que para você Fazer uma foto histórica Você tem que fotografar Em preto e branco Não Significa que para fazer Uma foto histórica Você tem que Fazer ali Uma separação de planos Tem que ter algo Em primeiríssimo plano Tem que ter algo ali Que dê um Vamos dizer assim Uma ambientação Não necessariamente Mas eu só estou seguindo A sequência ali do site Então isso aí Não foi uma curadoria Do Geovane Onde eu ainda quero fazer O que eu acho O que eu considero As fotos Mais importantes Na história da humanidade Segundo o Geovane Gostaria também Que vocês fizessem Uma seleção Quem sabe a gente Faz um vídeo aí Com Nós criamos A nossa própria votação Mas essa foto Eu acho interessante Eu acho que é uma foto Que conta A história Mas Tem outras fotos aqui Que podemos debater sobre Então vamos aqui Essa foto Eu tive Que criar um mosaico Nela Que é um monge Que atiou fogo No corpo Para um protesto E pode ver Essa foto Mesmo esquema Tem algo em primeiro plano Que é o destaque Tem uma contextualização Do que está acontecendo Até porque Uma pessoa atiar fogo No próprio corpo Por uma causa Naturalmente Vai ter pessoas Em volta Olhando Então quem fez a foto A pessoa Decidiu fazer A composição De tal forma Que mostrasse Tudo que está acontecendo Ali ao redor Mais uma foto Em preto e branco E mais uma foto Com a temática De guerra Se você reparar bem Se eu pegar aqui A primeira foto Que é tida lá Como a foto Mais emblemática Assim da história Tem um cunho De guerra aqui Essa foto Mesmo que não seja Ali a guerra É a volta da guerra É o final da guerra Nessa aqui Mais coisas relacionadas A guerra Então nisso O que torna uma foto Histórica É ter um contexto De guerra É ter um contexto De países brigando Países terminando Uma guerra Então aparentemente Você vai Tendendo ali O contexto Nessa foto Quem quiser depois Tem o link aí Que você vai poder ver a foto Mas acho que muitos De vocês já devem Ter visto essa foto O fotógrafo Ele poderia Por exemplo Ter fechado ali O close No monge Ele poderia ter Fotografado Se agachado ali Mas eu achei interessante Que ele deixou Os elementos ali Em cena O carro Da onde pode ter Vindo ali Aqui é o Querosene Ou gasolina Diesel Não sei O combustível Que fez o monge Atir a fogo Então tem uma Separação de planos Ali Então percebe Que até agora As fotos Que nós vimos São preto e branco Tem contexto de guerra E tem planos Bem separados Bem definidos Olhando assim Parece até que as fotos Pelo menos a meu ver Parece que já foi Ensaiado Mas Todas as fotos aqui Foram fotos assim De momento Sabe Não teve muito tempo Assim para o fotógrafo Preparar Uma composição Então Vamos lá Próxima foto Primeira foto Colorida Essa foto Essa foto aqui Tem um vídeo Que eu fiz no canal É um vídeo Que eu considero Um dos melhores vídeos Assim que eu produzi Porque eu fiz uma busca Bem profunda Assim da história Dessa foto Tanto que é Essa série de vídeos Quem quiser depois Tem aí nos comentários Essa série Que eu estou voltando Aqui para o canal Estou roteirizando Mais vídeos Em que eu explico Um pouco mais Dessas fotos Nessa aqui Eu posso dizer Que é a primeira Das fotos Assim Em que o fotógrafo Teve um pouco mais De tempo De preparar A composição O enquadramento E a vida Desse fotógrafo Virou um inferno Depois que ele fez Essa foto Não especificadamente Por culpa Única da foto Mas sim Por tudo que gerou Na vida dele Por causa dessa foto E é mais uma foto Relacionada A guerra E nesse caso aqui É a primeira foto Colorida Dessa sequência De fotos Que eu estou mostrando Para vocês Lembrando Não vou me aprofundar Tão profundamente Nas fotos Porque a minha ideia É fazer um vídeo Mais detalhado Sobre cada foto Mas hoje a gente Está tentando entender O que faz uma foto Ser histórica E até agora Mais uma foto Que nós vimos Que o contexto É de guerra Porém Pode ver É mais uma foto Em que nós temos Os planos Bem separados Criança em primeiro plano Temos ali O animal Em um plano Um pouco mais distante A foto Dar-se a entender Que o animal Está esperando a criança Morrer para comer Mas não é bem assim Aí é a questão De composição Por isso que eu disse Que essa foto Diferente das outras O fotógrafo Teve um pouquinho Mais de tempo Para poder preparar Para poder criar ali O que ele A composição Que ele queria fazer Então Percebe Uma foto Para ser histórica Pelo menos até agora O que nós estamos vendo O tema da guerra Está presente Pode ser qualquer equipamento Você vai ver Que das fotos Que apareceram aí São equipamentos Bem variados Fotos Bem antigas Mais recentes Então Nesse caso O equipamento É o equipamento Que você tiver em mãos E hoje Realmente Para um Para um fotojornalista Se ele tiver Se ele tiver um celular Em mãos Se ele tiver Tem gente que chama O iPhone De iPhone Não chama o iPhone De celular Então você pode ter um celular Você pode ter um iPhone Você pode ter uma câmera compacta Você pode ter uma DSLR Uma mirrorless Não importa Se com ela Dá para fazer composição Dá para fotografar Já tem uma chance ali De uma foto Se tornar histórica Mas Até agora Seguindo a sequência Do site Todas as fotos Funilam Para o tema Guerra Então Vamos continuar aqui Aí chegamos Numa outra foto Preto e branco Como a maioria Que apareceu aqui Tem uma separação De planos Essa aqui Já é uma foto Também pensada Posso dizer então Que dessa lista É a segunda foto Em que a pessoa Que fez A fotografia Teve um certo tempo Ali de composição E nesse caso Posso dizer assim Que Que essa foto Ela não está ligada Diretamente E talvez nem Indiretamente A guerra Podemos assim então Dizer que essa foto Aqui é a primeira Da lista Que não esteja ligada A guerra Mas naturalmente Lembra que Seu comentário É tão importante Quanto esse vídeo E confesso para vocês Que de todas as fotos Que apareceram aqui A que eu menos sei Um pouco assim Da aprofundada Da história É essa aqui Que as outras Eu já fiz Estudos aprofundados Tem até uma ali Que eu fiz o vídeo Essa aqui Uma das coisas Que eu lembro É que essa foto A galera não está Num precipício De mundo sem fim Que se cair Vai cair lá embaixo Vai morrer Tem um chãozinho Ali para eles Mas é que o enquadramento Que o fotógrafo fez Dar-se a entender De que eles realmente Estão Num lugar muito alto Apesar de que o prédio Sim é alto Mas eles não estão Ali Por exemplo Se eles olharem Para baixo Não vai ver a rua Lá embaixo A trocentos metros De altura Então podemos entender Que Talvez a primeira foto Que não tenha nada A ver com a guerra A não ser que alguém Aí nos comentários Saiba De alguma coisa Relacionada ali A guerra Alguma coisa Que essa foto tenha Mas Creio que não Então Necessariamente Uma foto Para ser histórica Ela não precisa Estar ligada A guerra Então Nisso aí Você já tem Uma chance Poxa Então Para eu fazer a foto Colorido Tem chance Só que o preto e branco Chama muito mais atenção Guerra Termina que chama mais atenção Mas não sendo guerra Também pode se tornar Uma foto histórica Só que essa foto Por exemplo É uma foto Que está mostrando Um grande feito E a classe operária Criando esse grande feito É a construção ali De um prédio Então Nesse caso Já viu o que Se o contexto Não é guerra Uma foto Para ser histórica Ela tem que estar Registrando algum momento histórico Não está aqui Mas tem uma foto Que é o É o rosto Da estátua da liberdade Chegando É uma foto Que mostra Um contexto histórico Um grande momento Ali Para a civilização Seja específico De um país Ou seja mundialmente Então Já viu que uma foto Para ser histórica Podemos dizer Que ela tem que estar ligada Realmente a algum fato Importante Histórico É difícil Uma foto Não estar ligada A um fato Importante Histórico Em contrapartida É interessante Que aí já não é mais Uma foto histórica Se você procurar Tem até aqui no canal As fotos Que foram vendidas Por valores Absurdamente altos Poucas delas Tem contextos Históricos Algumas assim São mais Artísticas Uma das fotos Que eu acho Que foi vendida Por 6 milhões Que é o fantasma Na caverna Alguma coisa assim Aquela foto Não tem Tipo Nenhuma história Relacionada A guerra Não tem nada Relacionado assim A um grande Feito histórico É uma foto Dentro de uma caverna E que parece Que é um fantasma Dançando Parece que é uma Pessoa dançando ali E é uma das fotos Mais caras Teve até uma foto Recentemente Que se tornou A foto mais cara Já Vendida assim Em leilão Mas tem essa Que é de uma dança Lá na caverna É que se eu procurar Ela aqui Termina que leva Mais tempo Mas é uma foto Lá que não tem Esse contexto De guerra Então percebe Foto histórica Ela pode estar Num caminho diferente De uma foto Que você pensa Pô, eu quero fazer Uma foto artística Que eu possa vender Por milhões Num leilão Aí já Já é outro esquema Já são outros 500 Vamos lá Para uma próxima foto Voltamos ao tema Da guerra Percebe que Dessas 10 fotos Que eu peguei do site Peguei lá As 10 primeiras fotos Mais importantes Historicamente falando Segundo lá o site Mais uma Que trata da guerra Mais uma foto Colorida Nesse caso aí Nós não temos Tantas fotos coloridas De importância histórica Quanto as preto e branco Mas nessa aí É uma foto Que eu acho Que muitos de vocês Conhecem Já devem ter visto Mais uma foto Relacionada à guerra E essa foto É interessante assim A composição O enquadramento Creio eu Que da onde A pessoa Fotografou Ela realmente Não tinha Muitas opções Ali De enquadramentos Composições Mas Pelas linhas De perspectiva Ficou uma foto Perfeita Eu só não digo Que ficou uma foto Linda Pela tristeza Histórica Histórica Que é Essa foto Mas É uma foto Que demonstra Uma única pessoa Fazendo Uma diferença Pelo menos No momento Da foto Se você estudar Um pouquinho mais Do que aconteceu Nesse dia Vai ver que Muitas coisas Não deram certo Ali Mas Uma única pessoa Pelo menos Nessa foto Você entende Que ela conseguiu Parar Um fluxo Ou seja Algo que estava Indo Foi interrompido Por um único ponto Por uma única pessoa E essa foto Ela consegue mostrar Isso bem Eu Aí também É por culpa minha Mas eu nunca Eu nunca procurei O RAW Assim O arquivo Puro Dessa foto Para ver se houve Algum corte Então se alguém souber Bota aí nos comentários Porque é uma outra coisa Uma foto histórica Você vai ter que fazer Ali uma diagramação Nela Um corte Que muitas vezes Na hora ali No momento Isso aqui é um outro Exemplo de foto Que quem fez a foto Não tinha muito tempo Então fez a composição Coisa rápida Fotometria Pum Lançou a foto E muitas vezes Na pós-produção Você vai dar um cortezinho Aqui ou ali E sim No filme Se faz corte Na pós-produção Para exemplificar Tem um Um álbum Uma capa Um LP Dos Beatles Que foi assim Foi feito Numa câmera De grande formato E eles foram cortando 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 Então essa foto Creio eu Que deva ter tido Algum cortezinho Aí Na pós Creio eu Creio eu Mas vamos aqui Vamos aqui E vamos para a próxima foto Mais uma foto colorida Mais uma foto Que remete A guerra Essa foto aqui Se não me falha a memória O nome é Falling Man Ou Jumping É alguma coisa É dos atentados De 11 de setembro Das torres gêmeas Então Essa foto aqui Foi um dos vários E vários momentos Que as pessoas No ápice Assim do desespero Pularam Lá do World Trade Center Porque ele estava em chamas Estavam os aviões Sendo arremessados Contra o avião E as pessoas Num único recurso Para não morrer Queimado Literalmente Pulava De uma altura Absurdamente Gigante Sabe E os fotógrafos Nesse caso aqui Esse fotógrafo Ele conseguiu registrar Ele fez um enquadramento Ele criou um padrão Pode ver Essa foto assim Em termos de planos Não tem muito plano Tem a pessoa Num primeiro plano E um padrão de fundo Que é justamente o prédio É uma composição assim É padrão O fotógrafo ali Vamos dizer assim Ele teve tempo De pensar Apesar de que Naquele momento Devia estar passando Mil coisas Na cabeça Não só do fotógrafo Mas de várias pessoas Mas ele Viu O que estava acontecendo Ele viu que pessoas Estavam pulando Então ele já deve ter feito Um pré-foco Ele já pensou Alguém vai passar aqui Vou ficar olhando Monitorando Vou fazer a foto Tem que ter muito É Tipo A pessoa tem que estar Num estado de espírito Sei lá É difícil de escrever Mas Eu não sei se eu conseguiria Fazer essa foto É uma foto assim Que teoricamente É fácil De você fazer Capturar um objeto Em movimento Ou fazendo uma composição Ali Mas a gente está falando De um objeto Que é um ser humano É um ser humano Que ele Não tem muita chance De viver Naquele momento E pulando Tem menos chance Então ele fez uma escolha Morrer aqui Ou morrer ali E tem alguém Fotografando isso Para a pessoa Que está fotografando Eu considero Que é extremamente Difícil fazer isso Porque em momentos Assim a gente Empaca Sabe É por isso que eu acho Que para ser um Fotojornalista Eu não serviria Em alguns momentos Eu realmente empaco Eu tenho assim Uma empatia Muito grande Eu me imagino muito Na situação Da pessoa ali Então em vez de fotografar Eu iria me imaginar Ali no prédio O que eu faria E terminaria Que eu não faria a foto Então É uma foto histórica É uma dessa galera Toda aqui É uma das fotos Que mais me impacta Quando eu vejo Porque eu lembro Desse dia Foi um dia Muito complicado Muitas histórias Em cima disso E a pessoa Fazer essa foto Ela tem que estar Sabe Muito centrada No que ela está fazendo Ali Para poder criar Esse registro histórico Aí voltando ali Aquelas sequências Que a gente está fazendo Mais uma foto Em que o tema É guerra Ou seja É a guerra de um país Contra um grupo No caso ali Um grupo terrorista Mais uma foto Colorida Mas sabe O que está imperando Aí são as fotos Preto e branco Essa foto Vamos dizer assim Que ela tem uma composição Um pouquinho diferente Das demais E eu considero assim Em termos assim De preparo O fotógrafo Comparado a outras fotos Ali Em outros momentos Ele teve mais chance Até porque se você procurar Você vai ver Que tem vários outros tipos De fotos Utilizando a mesma ideia Então no dia lá Muita gente viu Que isso estava acontecendo E acontecendo E acontecendo Então Tecnicamente Ele teve chance Ali de preparar Esse enquadramento Essa composição Desse dia triste Mas vamos lá Vamos lá Para a próxima Essa Mais uma foto De guerra Ou seja Por mais que Tem muita gente Que diz aí Que não é guerra Mas para mim É guerra Sabe E é uma foto Também muito Emblemática Essa foto Eu categorizo Até como Um registro Mas se tornou Um registro Tão Tão profundo Tão triste Que se tornou Uma foto histórica Por isso que ele está lá Na lista Desse site Então É uma foto De todas as fotos Que eu mostrei Eu acho que Essa aqui De guerra É uma foto Que foi uma das Vamos dizer assim Muitas aspas Uma das mais Tranquilas De ser feitas Porque Um dos Vamos dizer assim Vamos tratar Como Componente Um dos componentes Da foto Está imóvel Não vai sair Infelizmente Do lugar Então o fotógrafo Ele teve chance De pensar Num enquadramento Mais uma foto Que eu imagino Eu na situação Do fotógrafo Eu não conseguiria Fazer Mas É necessário Para quem trabalha Nisso Nesse sangue frio De poder pensar Nesse enquadramento Nessa composição E fazer a foto Mas Comparado a outras Ali Que o que estava acontecendo Pode não acontecer mais Aquele rapaz Em frente aos tanques De guerra O fotógrafo Espera um pouquinho Mais Os tanques Podem desviar O rapaz Pode ser Tirado ali Do lugar O tanque Pode passar Por cima Do rapaz Nessa aqui Dificilmente Ia mudar Ali as composições No máximo Ali é a pessoa Que está à direita Sair Mudar ali A direção Ir para algum Outro lugar Mas É outra foto Em que O tema Se afunila Para a guerra Aí nisso Você pensa Poxa Giovanni Eu queria fazer Uma foto histórica Tem que ser Tem que ser de guerra Ou seja Tem muitos momentos Guerra entre países Guerra civil Guerra entre facções Então tem vários momentos Em que você Teria Mais aspas De novo Teria essa chance De fazer Tem gente Que se especializa Em fazer fotos De Guerra entre facções Mesmo Que aqui Pelo menos Aqui onde eu moro No Rio de Janeiro Existe guerra Guerra mesmo Entre facções Talvez alguns aí Não saibam Mas Eu morei Até meus 23 Ou 24 anos Na Baixa do Sapateiro Conhecida também Como Favela da Maré Que é uma favela Aqui do Rio de Janeiro É uma das maiores Que tem aqui no Rio Porque é um conjunto De várias favelas E era guerra Tinha dia que Eu simplesmente Eu não podia ir pro trabalho Quando eu era mais novo Tinha dia que Eu simplesmente Não podia ir pra escola Então tem Sim Tem guerra Aqui no Rio de Janeiro E em vários outros estados Tem guerras internas Que muitas vezes Assim a nível mundial Não vai ser caracterizado Como guerra Porque eles vão falar Mas não é um país Contra o outro Não é um estado Contra o outro Mas é um poder Paralelo Contra outro O poder paralelo E ainda tem Uma polícia no meio Então sim Tem guerra por aqui Mas é complicado Você pegar uma câmera Dentro lá da favela Que você mora E pensar Ah vou sair fotografando A galera Tem um fotógrafo Que eu conheço E muita gente Critica o trabalho dele Ele faz isso Ele fotografa Os traficantes Ele fotografa Até em alguns tipos De confronto Mas ele Fotografa mesmo Os traficantes Ele não trabalha Pros traficantes Mas ele pede autorização A galera Mascara o rosto Enrola um pano Faz pose Para ele Ele faz Esse tipo de foto Muita gente critica O trabalho dele É algo assim Que dá até Para gerar um debate Não é esse o tema De hoje Mas pode ver Tem gente que Se arrisca Em vários nichos Para mostrar O que está acontecendo Então uma foto Dessa Muita gente Vai criticar O fotógrafo Ah para que vai fazer Isso e tudo mais Mas é necessário É um registro Para mim É completamente Diferente Por exemplo Algo que tinha No início Da década de 90 Que era um jornal Que era chamado Jornal Povo Aqui no Rio O jornal Povo Ele literalmente Fotografava Os corpos abertos Se a pessoa morreu Com um tiro Na cabeça A galera Fotografava Dentro mesmo Não era uma Composição assim De registro Ah vou registrar Aqui que houve Um assassinato Não o cara Ele literalmente Era um açougue De seres humanos Então era completamente Diferente Do que isso aqui Que eu estou vendo Então tem isso também Tem o sensacionalismo Por isso que a gente Tem que tomar cuidado Teve uma live Que fiz aí Um tempo atrás Que era sobre Uma fotógrafa Que fotografou lá O presidente Da Ucrânia No caso Foi a Anny Leibovitch Com a equipe dela Que fotografou O presidente da Ucrânia Junto com a primeira dama Deu um rebuliço Dividiu opiniões ali Porque Deu uma glamourizada Ali na guerra Então existe Sim Um sensacionalismo Mas Pelo menos As fotos Que eu estou vendo Aqui até agora Pelo que eu estudei Um pouco delas E pelo que eu Vejo aí Nenhuma tinha lá O cunho sensacionalista Mas vamos lá Vamos lá Que eu acho que ainda tem Tem mais né Tem essa aqui Uma foto colorida Uma foto Que Diretamente Não está Relacionado A guerra Mas indiretamente Está Daqui a pouco Eu explico isso Que pode gerar Até um burburinho No chat Não estou nem vendo O chat agora Porque Estou mais aqui Explicando Mas daqui a pouco Eu converso com vocês No chat É uma foto Difícil de fazer Porque você tem Que estar na lua Para poder fotografar A terra Então Enquanto Meros mortais Como nós Fazemos a foto Da super lua Você pode tirar um dia E fazer a foto Da super terra Por que eu estou dizendo Que essa foto Diretamente não está Relacionada a guerra Indiretamente Podemos dizer assim Uns 2% Dessa foto Não para a galera Que está nesse momento Na lua Mas essa foto Ela vem lá Da corrida espacial Que tinha aquela frescura Os astronautas Vão chegar na lua Antes dos cosmonautas Não Os cosmonautas Vão chegar na lua Teve lá Essa frescura Dos Estados Unidos Com a União Soviética A bodega Da guerra fria Corrida espacial A corrida espacial Ela teve lá O benefício Da tecnologia Que hoje podemos usufruir Tanto dos Estados Unidos Quanto da União Soviética Mas É aquilo né Mesmo que falhe Ah mas a guerra fria Não teve tantas mortes Teve Teve lá uma certa Uma certa quantidade de mortes Teve uma certa frescura Entre os países Um desespero Para ver quem chegava Na lua primeiro E não era só Estados Unidos E União Soviética Que queria demonstrar Para o mundo Que tinha o poder De chegar na lua Essas coisas todas Mas Então Eu vou classificar Essa foto aí Que ela Não Não está relacionada Diretamente a guerra Então está aí Uma outra foto Uma outra forma De você tornar A sua foto histórica É ir para a lua Hoje em dia Está mais acessível Você fazer uma viagem Espacial Por uma bagatela De não sei quantos Euros aí Mas Temos aí Esse exemplo aí Essa foto Que vamos ver assim Acho que é De todas as fotos É que dá para fazer A composição melhor Está tranquilão ali Não deve ter Ninguém Não deve ter bagunça Ninguém vai roubar A tua câmera ali Então você consegue Fazer ali a foto Da terra Sem problema nenhum Acho que essa era a última Não Não era Mais uma foto histórica Guerra Uma Não vou lembrar Qual é a bomba Que estourou aí Mas É uma Dessas bombas Que estourou E Guerra Guerra de novo Essa foto Ela não tem Muita Vamos dizer assim Não tem muito O que analisar na foto É uma bomba estourando Pronto Simples O que causa Essa explosão O que acontece Depois A Vamos dizer assim O poderio Que um país Demonstra Ou falar Que nós temos Uma bomba Que pode matar Milhares de pessoas Aí já são Outros 500 Já é outro assunto Para debater Então É uma foto Enquadramento pensado Tudo pensado Tem muitas fotos Assim De poderio militar Que já são fotos pensadas Vamos fazer a foto Assim Para ostentar O nosso poderio militar Vamos fazer a foto Assim Para mostrar Que nós podemos Então É mais uma foto Com o cunho De guerra Ou seja É o funil Da guerra É aí agora Aí sim Agora volta lá Para o início Ou seja Volta lá Para a primeira E é isso Então O que nós Entendemos Que para uma foto Se tornar histórica Pelo menos Dessas 10 primeiras Que o site Mostra Assim Essas 10 primeiras Demonstra Assim Quase que por Unanimidade Que a guerra Tem que estar presente A composição É interessante Que a composição Conte uma história Mas necessariamente Por ser uma foto Com um tema De guerra É sinal Que o fotógrafo Não vai estar Num ambiente seguro Ele tem que pensar rápido Então com isso Já fica ligado Você tem que pensar rápido Para uma foto Ser histórica Mas não precisa Necessariamente Ser guerra Você pode estar Registrando Algo histórico Algo que seja Importante Para uma população Para um grupo Para uma classe Para um Sei lá Um amontoado De pessoas Se ela tem Esse tipo De importância Ela já tem Chance De se tornar Histórica Só que aí Eu vou jogar Um balde De água fria Antes de eu ler Os comentários De eu participar E também Da conversa Com vocês É que Hoje em dia Está cada vez Mais difícil De você ter A chance De fazer A sua foto Se tornar Histórica Por quê? Muitas das vezes Uma foto Se torna Histórica Por ser Única Por não ter Tantas outras Pessoas Ali presentes Ali no mesmo Momento Fazendo Aquele registro Isso aqui Faz com que Hoje Se torne Mais fácil Você está Olhando E olha lá Esse dia mesmo Eu estava Vendo Aquele fenômeno Que eu esqueci O nome Mas que não É arco-íris Mas é a nuvem Ela faz Uma aberração Cromática No que eu puxei O celular Já tinha gente Para tudo que é lado Fotografando também Eu penso Caraca Não vai ser só eu Que vou fotografar isso É bem difícil Acontecer isso É que nem Tipo Tem o Raybon Que é o arco-íris E tem o Mumbo Que é o arco-íris Sobre a luz lunar É muito difícil Fotografar isso Mas hoje em dia Com acesso a celular Uma penca de gente Se embrenha aí No meio dos matos Dos riachos E consegue Fazer esse tipo De foto Muito mais fácil Então a partir do momento Que algo Deixa de ser único Porque várias pessoas Fizeram o mesmo registro Você para conseguir Tornar O seu registro histórico Você vai ter que pensar Muito mais ali Em enquadramento Você vai ter que buscar Muito mais ali Uma composição diferente Então hoje Fica muito mais difícil Resumindo Melhor andar sempre Com a sua câmera E estar sempre treinando Composição Porque ajuda bastante Deixa eu ver O que vocês estão Comentando aqui Para a gente poder Falar junto Eu vou desabilitar ali A legenda Que eu vou jogar Alguns comentários aqui Para frente E a legenda Vai ficar na frente Então vamos lá Deixa eu ver aqui De baixo para cima O Alfredo mencionou aqui Uma boa foto A do Jânio Quadros Com os pés trocados Tem essa foto também Eu não vou procurar aqui Porque já está no finalzinho Da live Mas depois peguem Essas sugestões Que vocês mesmo Estão dando aí no chat Que é sempre bom A gente ter essas referências Aí O Alfredo tinha mencionado Também aqui O símbolo da estupidez humana A bomba Nunca mais Tem até Eu não lembro Se é uma entrevista Escrita Ou falada De Albert Einstein Que basicamente As pesquisas dele Contribuíram muito Para isso Mas ele não queria Diretamente Essa Essa criação Sabe Depois procurem aí Sobre Sobre a declaração Do Albert Einstein Sobre as bombas Deixa eu ver aqui O Alfredo mencionou Que essa da Anne Totalmente sem propósito É o Chamado show de horrores Né O Carlos mencionou Amanhã 21 anos Do atentado As Torres Gêmeas Poxa Então Nossa Realmente Amanhã é 11 de setembro Então amanhã Caraca Parece que foi ontem Parece que era ontem Que eu estava o que Eu estava indo Eu estava estudando Estava no Primeiro ano do segundo grau O tempo passa Muito rápido Muito rápido mesmo Então vamos lá O Guilherme aqui A foto dos operários Sentados na viga É da construção Do edifício Empire State Mais ou menos De 1930 Então É aquele esquema Ou seja É uma foto histórica Porque está mostrando Um contexto histórico Aí o Carlos aqui Mencionou que o Bresson Só usava lentes fixas E ele Para mim É um mestre Nesse quesito Eu sou Eu sou incapaz De usar lentes fixas Porque eu já me habituei Com as lentes do tipo zoom E não consigo utilizar Outras Senão lentes do tipo zoom Para a pessoa falar O zoom tem que ser Os seus pés Não Quando eu estou com Meia 18-135 Aí O Giovanni Ele só quer paz Quando ele está com As suas 18-135 Aqui é o próprio Giovanni Comentando Falando o poder De uma foto É um vídeo Muito bom Que eu fiz sobre aquela foto Da criança Com o Eu acho que é a Butre Ou o Urubu ao fundo Vale a pena Porque eu também estou falando De uma outra foto lá Que ganhou o prêmio Pulitzer De jornalismo Foto de jornalismo E o Carlos aqui Quero fazer as fotos De natureza E mostrar a necessidade De preservação É uma outra forma De você conseguir Conquistar esse status De fotos históricas Porque eu posso dizer Que tem fotos De Sebastião Salgado Ansel Adams Araquim Alcântara Que para mim São fotos De importância histórica Porque eles mostram Vamos dizer assim A imponência Da natureza Justamente Com a fraqueza Dela Pelo Pelo ser humano E eu acho interessante Isso Eu acho muito bacana E no caso Eu gosto muito Assim Vocês devem saber Que eu gosto muito Do trabalho Do Ansel Adams E vale muito a pena Vocês buscarem Esses fotógrafos Assim E uma treta Que eu sempre lembro Aqui Que é do Ansel Adams Com o Cartier Bresson Que Cartier Ficava perturbando O Ansel Adams Falando Para de fotografar A natureza O país está em guerra Vamos fotografar A guerra E tudo mais Vamos mostrar O que eles não Querem mostrar E cada um Estava no seu esquema Eles não brigavam Assim de ser inimigo Um do outro Mas era uma conversa Mais acirrada Entre eles E é muito válido Cada um Vai dar o seu melhor Naquilo que está se propondo Então o Ansel Ele estava pensando Bem mais a frente Porque uma guerra Ela pode começar Da noite para o dia Mas ela pode parar Da noite para o dia Uma mata Desmatada Não é da noite para o dia Que ela vai se recuperar Então Tem Tem esse esquema aí Luiz mandou Um boa noite Para todo mundo Deixa eu ver aqui O que o Guilherme Mencionou aqui O Guilherme falou Eu me lembro de uma foto De Olimpíada Que depois da virada Do nada No nado de costas O nadador Tinha uma camada D'água Sobre todo o rosto Que parecia Uma película Incrível Esse tipo de foto Que o Guilherme Eu lembro dessa foto Mas eu não lembro Quem foi Poxa Eu lembro Eu lembro da foto Mas eu não lembro Qual foi o fotógrafo E ele tem outros tipos De foto assim Eu lembro mais ou menos Que esse fotógrafo Ele Eu não lembro se foi também Uma entrevista escrita Ou falada Que ele larga o dedo também Porque esse tipo de foto Tipo É um momento ali É aquela película D'água Que se forma na cara Ali do nadador E o cara Ele tem que estar muito atento É tchê 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 É foto 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 Atrás de foto Você não pode estar pensando Que vai fazer um clique E pronto Conseguiu a foto histórica Ali com o único clique Não é assim Que a banda toca Então Sai largando o dedo Sem medo Sem medo nenhum O Guilherme mencionou aqui As fotos incríveis Muitas vezes São refeitas A exaustão E esse É um grande ensinamento Ou seja Para uma foto Se tornar incrível Você tem que largar o dedo Tem uma foto Que é um beija-flor Encostando Literalmente Num espelho d'água Que o fotógrafo Ele ficou muito tempo Tentando fazer essa foto Aí tem um outro Que é esse Eu lembro o número exato Acho que foram quase 20 anos Para ele conseguir Fazer a foto Que é uma águia Também Quase encostando na água Fazendo um espelho d'água Então esse fotógrafo Ficou 20 anos Da vida dele Indo no mesmo lugar Todo final de semana Nem sempre Mas sempre que ele podia Estava lá Para poder chegar A esse resultado Então Dependendo do caso Você pode levar anos Para conseguir Um resultado esperado Então Fica a dica aí também O Guilherme também Mencionou aqui Conseguir registrar O momento decisivo real Um fenômeno da natureza Um momento do esporte Um acidente Ou seja Não dá Para forjar Uma foto dessa Ah Guilherme Dá para forjar sim Hoje a galera Com Photoshop Eles tentam E o pior de tudo Hoje você tem Muito mais ferramentas Para poder criar Uma foto Forçada Mas É aquilo Se você Está tentando Criar algo Que não existe Em algum momento Você vai ser Pego na mentira National Geographic Já teve várias capas Aí do National Geographic Que caiu por terra Que a galera viu Ali que a foto Era armada Tem uma que Eu não lembro quais São os monumentos Históricos Que tem ali Mas a pessoa Que fez a foto Colocou ali A Via Láctea Passando bonitão Só que a galera Mais estudada No assunto Viu que a Via Láctea Estava estranha Porque tinha grupos De constelações Repetidos Então Se você hoje Está querendo Montar uma foto Fake E falar que foi Um momento decisivo Histórico Que você conseguiu Registrar de primeira Tu vai ter que ser Muito bom Na hora de mentir É uma velha frase Que meu professor De filosofia Falava O bom mentiroso É aquele que acredita Na própria mentira Então Cuidado Senão você pode Ser pego Na mentira Mas vamos aqui Guilherme também Mencionou aqui Da técnica apurada Já vi fotos De famosos Que não me dizem nada Mas revela Boa técnica Bom controle de luz E ótima reprodução Impressa Ainda tem isso A foto impressa Que aí já seria Um outro universo Um outro mundo Então nessa parte Você pode realmente Uma foto Não contar Absolutamente nada Só que a técnica Utilizada ali É surpreendente Termina Fazendo ali Vamos dizer Ela Bater o seu ponto Sabe Aqui o Giovanni Ele colocou Um vídeo aí Para vocês assistirem Depois Que na verdade É um clipe Esse clipe aí É o clipe Que eu estou falando Sobre aquela foto Do Windows XP Que é o Onir Que fez lá Em 96 E o Guilherme Aqui me mencionou Ser inusitada Era alguma coisa Que a gente estava Mencionando ali na hora Que diz que o Albert Einstein Mostrou a língua Para o fotógrafo Acreditando que ele Não usaria foto Esses tipos de foto Que nem essa clássica Do Albert São fotos que você consegue Ali com a pessoa E que muitas vezes Você não dá nada Por aquela foto Mas que se torna A foto decisiva Do seu ensaio Eu gosto de fazer isso Por exemplo Várias vezes Eu fazendo foto Dos cosplayers Eu pedia para eles Coisas diferentes Coisas inusitadas Mas para eles Se descontraírem Para ficar mais solto Para fazer as fotos Que eles queriam mesmo fazer E essas fotos Que eles faziam antes Sem muita carga De responsabilidade Se tornava As melhores expressões deles E eu já fiz muito ensaio Assim Até com a minha esposa Então muitas vezes Você pode se valer disso Pede para a pessoa Ali uma coisa Mais descontraída Que a pessoa pensa Ah, isso aqui é só teste Ele deve estar estudando A luz ali Fazendo alguma coisa E a pessoa vai se soltar De um jeito tão interessante Que essa foto Pode ser uma foto Mais importante Do que as fotos Principais do ensaio Vide aí o exemplo Que o Guilherme citou Que é o do Aston Quando ele jogou O lingon para fora Ele simplesmente Não achava Que essa foto Seria isso tudo O Ed mandou também Boa noite Para todo mundo Aí deixa eu ver aqui O Guilherme falou Ele acha que Acho que existem Vários motivos Ser pioneira Primeira foto No âmbito da sociedade Primeira foto da Lua A primeira tirada Do espaço sideral Primeiro debaixo d'água Tem esse lance também De ser o primeiro Em alguma coisa É uma forma também De você conquistar aí O seu contexto histórico Aí nisso Você tem que ser Muito bom E tentar descobrir Alguma coisa Que ninguém Tenha feito ainda Então por exemplo Trocentas coisas Eu já fiz E eu pensei Ah eu fui o primeiro A fazer isso Quando eu procuro Na verdade eu não fui Eu por exemplo Eu não sei Se eu Se alguém fez uma foto Mais distante Do que eu Mas eu posso dizer Que eu fiz uma foto Que começou num bairro E terminou no outro Tem até o vídeo Aqui no canal Não vou pegar o link Aqui agora Senão vai demorar muito Mas o que eu fiz Eu deixei só metade Do sensor exposto Eu tampei um pedaço Da lente E fiz uma longa exposição Fiz a longa exposição Aqui em casa E depois peguei o ônibus Fui até na casa Do meu amigo E terminei a foto lá Mostrando a outra parte Do sensor pra câmera Então a longa exposição Começou aqui Acho que foram 26 minutos depois Quando eu atravessei O bairro Cheguei lá na casa dele A exposição terminou lá Pra mim Pelo menos Pro Giovanni É a foto mais distante Que eu conheço Quebrei recordes Entrei na história Não Porque pra algo Ser reconhecido Como o primeiro E tudo mais Ele tem que ser mostrado Então eu teria que Caçar se alguém fez Esse feito também É que nem o livro Dos recordes Se ninguém fez Aquilo que você Tá fazendo Você tem que registrar Eles vão fazer Toda uma análise Dar uma certa trabalheira Pra você poder Realmente bater no peito E falar Eu fui o primeiro A fazer isso Tem muita gente aí Que se acha Fica falando Eu sou o primeiro A fazer isso aqui No YouTube Eu sou o primeiro A fazer isso aqui Na fotografia Mas são pessoas Que a única fonte De pesquisa delas É o fiofó delas Desculpem-se Desculpem o palavreado De resto De resto De resto era isso De resto era isso Então consegui ler Eu acho que eu consegui Ler todos os comentários Me desculpem Se eu não Consegui ler Todos os comentários Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O Guilherme falou Uma coisa que eu vou Falar aqui Photoshop não é foto É montagem Está errado Guilherme Porque o cara ele pega Uma Sei lá Ele pega umas 200 fotos Junta no Photoshop E fala que é foto Então Lembra disso Guilherme O bom mentiroso É aquele que acredita Na própria mentira E tem gente Se você É que eu não vou Mostrar aqui Senão pode aparecer Eu procurar o site Pode aparecer o nome Tem gente que Mente tão bem Que a pessoa Ela faz uma montagem Lá no Photoshop Diz que é foto E as criaturas Ainda tem a audácia De criar um RAW Daquilo ali Para falar que foi feito Na câmera E tem programa Que faz isso Tem programa Que você joga lá O programa finge Que aquilo ali Realmente é um RAW Então nessa parte Infelizmente Estamos Estamos rendidos E o Luiz ali Mencionou que a história É marcada por conflitos Daí as fotos históricas Serem em sua maioria Foco desses conflitos Realmente Infelizmente A nossa história E é bizarro Porque Grandes conquistas Tecnológicas Que nós utilizamos hoje Foram criadas A partir Da guerra Mas Tudo um dia Pode mudar Tudo um dia Pode melhorar Vamos pensar Positivamente Porque se pensar Negativamente Aí só piora Mas eu quero Nesse momento Agradecer muito vocês Agradecer mesmo Valeuzaço Pela live Pelo papo Pela conversa Amanhã tem live Que aí é aquela live Assim com temas Mais Mais não relacionados A fotografia Então amanhã É o tema É o tema De tecnologia Então sábado Que vem Estou de volta De 8 às 9 Amanhã também Estou de 8 às 9 Para a gente Poder conversar De outros assuntos Obrigadaço Pela participação Fiquem na paz Que com certeza Em breve Tem muito mais Tchau Tchau